O primeiro grupo aqui na Escola de Ministros hoje sobre honradez ao Ministério vai representar uma atitude que desonra o Ministério. Valendo! Olha lá gente, prestar atenção. Vamos prestar atenção para apoiar os irmãos. Fala alto! E o pai, não, não sei a barra não gente, a gente tem que estar por dentro das coisas da pessoa. E quem dá Marcos? É, Marcos. Marcos, Marcos. Eu usei o foco mar, cheio de problema alimentar, cheio de problema no suco, a gente acaba prejudicando o foco na igreja. E a Kelly, você tinha que ver a Kelly, como que ela estava? A Kelly também dá a família de tricônia. Kelly, Marcos, Marcos, no meio do tricônia. Mas eles parecem que você está falando da verdade. Só apareça, só apareça, só apareça. Gente, nossa, tem que ter uma pessoa que sabe orar, que isso sabe orar. É verdade. Meu Deus! Mas eles são separados. E ele ainda fica junto, porque não é problema fofocando, falando assim não, fica ligado no mesmo lugar. Mulher, qualquer um pode ser consagrado. Não, não sabe orar não, gente. Tem que colocar uma pessoa mais condição. Eu acho que tem que colocar uma pessoa que tem mais tempo para Deus, que ora, que usa, que conhecer a verdade, que liberta, que seja humilde. A gente vai chorar. É, é, vai. Não sabe orar, que orar é a gente. É verdade, é verdade, é verdade. Mas ele não sabe orar a frente, gente. É só querer, ele não quer, porque eu não falo a ele. Tem que ser sincero. Agora faz, só mexe a boca. Só mexe a boca, gente. A gente também faz isso. Foi? Foi? Vamos aplaudir aí o grupo que me representou. Atitudes que desonram o Ministério da Liderança, as lideranças da Fofoca, Montinho, Rebelião. É isso aí, hein, vão aprendendo. Música